Então, assim, existe essa lenda que diz que esse pano que foi colocado, no caso aqui, foi colocado para arrumar, no caso, a cabeça. A cabeça tinha sido arrancada e eles colocaram no lugar, ajeitaram o cabelo. E aí, amigos do Cangaço na Literaturation, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Mas antes, a gente começar aqui a falar de cangaço, gostaria muito que vocês se inscrevessem aqui no canal, né? Porque assistindo, sem se inscrever, é ruimzinho, né? Então, você se inscreve, deixa seu like também, tu vai aqui, marca o sininho, né? Porque sininho vem e manda para a tua notificação, não sou eu quem mando a notificação um por um. Já pensou, a gente está chegando a 60 mil inscritos, a meta bater esse ano, 2019, é chegar a 100 mil inscritos. Então, clica aí e se inscreve, bora lá? Estou esperando. Viu? Se inscreveu? Beleza, não precisou nem sair do vídeo, né? Só aqui, ó, então, se inscreveu. E, estou muito feliz com algo que aconteceu essa semana. O Ed Boon, né? Boon. O Ed Boon, criador da série Mortal Kombat, anunciou que vai ter um skill, skill que, na verdade, é um... Você baixa, para quem não sabe, eu estou logo dizendo assim, e você coloca uma roupa no personagem do jogo de luta Mortal Kombat, e ele vai homenagear com a skill do Kano, do Kano, que é chamado Kano, que é um personagem. E ele vai estar vestido de cangaceiro. E eu fiquei muito feliz. Ó, deixa eu aumentar aqui e colocar para vocês. Olha lá, gente. Eu sou Ed Boon, diretor criativo de Netherrealm Studios. A sentiment, nós tivemos o primeiro look de Mortal Kombat 11 no evento de revelação. Nós sabemos que brasileiros adoram Mortal Kombat. Adoram. Por isso, trouxemos um pouco da cultura brasileira para o Mortal Kombat em forma da skill exclusiva. Kano Kangasero. Eita, pôrra. Véio, aí o pessoal está... O Mortal Kombat 11, com a skill do cangaceiro, né, do Kano. E foi muito legal, né, o Ed Boon falando cangaceiro. E é muito legal o nome, cangaço, cangaceiro, vai estar sendo levado para o mundo inteiro, porque, tudo bem, que eu acho que o pessoal tem que ser brasileiro, né, tem que ter o IP aqui do Brasil e a conta aqui do Brasil para baixar. Mas, o pessoal dá um jeito aí, né, para conhecer. Mas, queira ou não queira, acaba ampliando mesmo aqui dentro do Brasil. Muito, muito bom mesmo. Não tem como não deixar de falar um pouquinho disso com vocês, né. Deixa eu fechar aqui. Tinha, tinha e tem, né, como falar para vocês. Outra coisa que eu gostaria muito de que vocês entendessem é que o vídeo da morte de Neném foi retirado do canal. No caso, o próprio YouTube retirou. As razões não vêm ao caso. E eu coloquei novamente, quero agradecer ao Guilherme, mesmo aí do grupo do WhatsApp, que me enviou o vídeo. E, gente, eu estou... Às vezes eu fico um pouco triste com a forma como o próprio YouTube, ou até os seguidores, eles acabam tratando certas coisas sérias, por exemplo. Isso foi uma coisa séria. Não fui eu quem tirei e censurei. Não estou aqui para censurar nada, não. E, pelo contrário, a gente mostra tudo. Tudo bem que está lotado. Tem um monte de gente querendo... E quer, porque é a função do ser humano, muitas vezes, quando vê alguém se dando bem, no sentido de algo está dando certo. Como o nosso canal está dando certo, ele não se sente confortável com o sucesso, com a felicidade dos outros e tentar atrapalhar. Mas, eu acho que foi para eu aprender. Eu acho que eu aprendi muito com tudo que vem acontecendo. O que aconteceu e vem acontecendo, assim, com o nosso canal. A nossa única missão, a nossa única meta é mostrar os lugares. Nós não destruímos nada. Muito pelo contrário. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda, a gente corrige. A gente leva... Não levamos turístico, porque nós não somos... Não trabalha como guia turístico. Isso aí todo mundo aqui sabe. Muita gente... Rapaz, vamos levar uma excursão para tal lugar. E eu... Rapaz, não. Não. Eu não levo. Entendeu? Mas, incentiva as pessoas a irem. Poxa, já está tão difícil sem incentivo. Imagine... Com incentivo já está difícil. Imagine se não tivesse, pelo menos, o incentivo aqui do nosso canal. Ok? Ok. Vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante que eu acabei pensando, né? Eu vinha olhando alguns materiais e tal. Hoje eu estou na presença de dois livros interessantes. Está esse aqui, que é o Lampião do Ranufo Prata. Essa outra edição, não é? Essa outra edição original. E nele, eu sempre fiquei um pouquinho encucado com a foto desses quatro cabras aqui, ó. Compassas de Lampião abatidos por serviço sobre o controle do Tenente José Joaquim Grande, né? O Joaquim Grande. Na sequência, suspeita, limoeiro, fortaleza, medalha. No caixão, Félix Alves morto na luta. Foto raríssima obtida em Mata Grande, Alagoas, em 19 de setembro de 1935. Eu sempre achei essa foto, assim, macabra demais, interessantíssima e sempre quis saber um pouquinho mais sobre ela. E também essas outras duas fotografias aqui. Essa, que é a do Cirilo de Ingrácia, tio do Zé Baiano, que estou estudando agora. Lembrem que em breve vai ter o livro aí do Zé Baiano. Já anunciei a capa. Vocês gostaram da capa? Se vocês não gostaram, se vocês não viram, corre lá no Instagram, está lá a capa do livro do Zé Baiano. E está aqui, o Manoel Vitor, que é um outro cangaceiro. Morto também, se não me engano, em Mata Grande ou em Santana do Ipanema. É um negócio assim. Deixa eu dar uma olhada. Tem que olhar mesmo. Deixa eu ver aqui. Santana do Ipanema. Não, Santana do Ipanema. Tacaratu, lá perto. Cadáver do cangaceiro Manoel Vitor, preso às barras da prisão de Tacaratu, Pernambuco. E dois soldados da Volante, sob o comando do Tenente Arlindo Rocha. 1937. Coleção Frederico Pernambucano de Melo. Então, nossa missão hoje, aqui no nosso canal, é mostrar em detalhes essas fotografias. Algumas variantes e elas em melhor qualidade. Eu tenho algumas que adquiri em leilão e eu acabei digitalizando e vou estar mostrando hoje aqui para vocês. Aumentando aí a nossa tela. Estou aqui no cantinho, né? É o jeito. Vocês estão vendo aí bem grandão a foto. Nós vamos começar aqui pela foto do Cirilo de Ingrácia. Cirilo de Ingrácia, esse cabra aqui. Aqui, gente, ó. Vocês estão vendo. Existe uma lenda que dizem que ele estava com a cabeça cortada. E colocaram a cabeça no lugar. Amarraram ele. Dá para perceber aqui, ó, gente. Uma coisa que pouca gente percebe. O chapéu dele é aqui amarrado. Ó. Está aqui o chapéu aqui na perna. A corda passada aqui pela perna. Dá para perceber aqui a arma. Então, eles colocaram aqui, gente, ó. Ele segurando. Ele está morto. E dá para perceber, gente, muito sangue. Dá para perceber muito sangue nessa região aqui, ó. Aqui debaixo. Aqui nos braços. Então, assim, existe essa lenda que diz que esse pano que foi colocado, no caso aqui, foi colocado. Foi para arrumar, no caso, a cabeça. A cabeça tinha sido arrancada. Eles colocaram no lugar. Ajeitaram o cabelo. E o interessante é que ele está amarrado a uma tábua. Olha, gente. Está amarrado a uma tábua. Provavelmente a outra corda está aqui na caixa do peito. Segurando assim em cima. E isso faz lembrar muito aquelas fotografias chamadas fotografias post-mortem, né? Que antigamente as pessoas acabavam tirando essa fotografia quando as pessoas acabavam morrendo. Eu procurei muito, assim, algo que eu posso dizer assim, mas que pudesse comprovar isso. Eu estou vendo muito sangue. Há uma probabilidade, sim, dessa cabeça estar arrancada. Só que eu penso assim, cara. É muito difícil você equilibrar uma cabeça dessa forma. Talvez esteja inclinada, a tábua esteja um pouco inclinada justamente para segurá-lo aqui. Existe um site, que eu até vou indicar para vocês. Aqui, que é o Portal do Cangaço. Guilherme Machado. Grande abraço para o Guilherme. Está aqui. Morto por civis, o cangaceiro Cirilo de Ingrácia. A cabeça de Cirilo já havia sido decepada. Foi recolocada para a foto. Nele, ele acaba afirmando isso. A partir da esquerda, José Inácio, João Henriques, Agripino Feitosa, Esteira Subdelegada e Cícero Ribeiro. Data de 5 de agosto de 1934, em Mata Grande, Alagoas. No livro aqui, ó, Cangaceiro Delis Jasmine, ele fala em mais detalhes dessa fotografia, que eu vou acabar lendo aqui para vocês, que eu sei que vocês gostam. Ó. Bora lá, nós. Aqui ele já dá uma data diferente. Aqui dá uma data de 5 de agosto de 1935. Foi por ocasião da publicação de um artigo do Diário de Pernambuco, em 28 de agosto de 1935, dedicado à morte do cangaceiro Cirilo de Ingrácia, que é a primeira fotografia de um cadáver de cangaceiro, foi publicado pela imprensa daquele estado, Pernambuco. Na fotografia original, que ganhou uma legenda, aparece ao centro, o cadáver é provavelmente preso a uma tábua, esticado, fotografado, com todo seu equipamento, incluindo suas armas. De acordo com a informação fornecida pelo Diário de Pernambuco, os quatro personagens que cercavam seu cadáver eram civis que o mataram. O jornalista informa também que esse cangaceiro do bando distinguia-se dos outros pelo detalhe de amputar os órgãos genitais de suas vítimas. O cangaceiro, que o jornalista apelidou de castrador, chamava-se Cirilo de Ingrácia Ribeiro, ele é tio de Zé Baiano e de Zé Sereno, viu gente? E tinha nascido na Bahia. Estava armado com um fuzil cujo cabo era decorado com várias medalhas de prata e um punhal comprido em uma cartucheira com 230 balas. Carregava também roupas de criança, que mais tarde permitiram que as autoridades policiais identificassem um dos seus coiteiros, que morava numa fazenda próxima e cuidava de sua filha. Será que a gente consegue encontrar essa filha? Será que ela está viva ainda? Quem sabe, né gente? Se vocês tiverem alguma notícia, afirma que... Lá em Mata Grande, viu gente? Lembra que essa foto é em Mata Grande, ele foi morto lá. Afirma que... O jornalista também revela que o excelente documento fotográfico publicado nesse artigo realizado por Pedro Uchoa. Olha lá, é o Pedro Uchoa de novo. Fotógrafo amador, residente na mesma região onde Cirilo de Ingrácia foi morto. Percebe-se a preocupação com a composição da fotografia. O cadáver de Cirilo está ao centro e os justiceiros aparecem de modo simétrico. E cada lado da imagem estão armados e têm um olhar fixo na objetiva com orgulho. Nota-se também o cuidado em colocar o fuzil do cangaceiro de modo a deixar à vista sua alça ornada com peças de prata. Em uma das mãos do cadáver foi colocada a ponta do cabo de seu fuzil e na outra a ponta de seu punhal. Assim seus inimigos os destituem dos emblemas de sua força e poder. Esta imagem poderia ser comparada a um troféu de caça. Eu já debati muito isso, então assim, voltando lá para a imagem, gente, é justamente isso. Muito macabra, muito macabra mesmo. Na foto aqui tem algumas inscrições. Esta foto e mais algumas outras estarão no livro Zé Baiano, que em breve estará à disposição de vocês. Vamos lá? Segunda fotografia. Fechar? No. I don't want to close. Vamos lá? Segunda fotografia. O que nós já tínhamos aqui, já estava aqui, ó. Cadáver do cangaceiro Manuel Vitor preso às barras da prisão. Também num pedaço de pau. É de Takaratu, Pernambuco e dois soldados da Volan sobre o comando do Tenente Arlindo Rocha. 1937, coleção Frederico Pernambucano de Melo. Abraço aí para o Fred. Gente, vocês estão vendo novamente amarrado a grade. Aí há um pedaço de madeira que estava na grade. Deixa eu dar uma aproximada aqui nessa foto. É uma foto extremamente rara. Não sei se todos vocês conheciam. Mas ele está aqui no meio. Novamente sem sandália. Segurando aqui a arma. Está amarrado. Tem uma corda aqui que passa por baixo dos embornais. Que está segurando ele. Porque era como se fosse uma... A caça mesmo. Como se fosse um animal que era caçado, né? E eles eram presos e fotografados ao lado. Justamente. Nota-se que ele não era tão jovem assim, né? Você percebe aqui. Ele tinha seus 35 ou 40 anos. Porque para aquela época mesmo, 40 anos, era até muito, né? Para quem levava essa vida de cangaceiro. O interessante do programa de hoje é que eu quero mostrar. Algumas fotografias que são interessantes. Que são colocadas por a maioria das fotografias do cangaceiro. A gente vê elas cortadas a cabeça, né? E dessa vez nós estamos vendo o corpo inteiro do cangaceiro. Se a Grota do Angico fosse muito próxima a Piranhas. Mas eu acho que provavelmente nós teríamos os corpos lá na escadaria. E não necessariamente apenas a cabeça. Porque, ó. Para vocês terem uma ideia. Essa foto é de 37, né? Pouco tempo antes dos acontecimentos lá da Grota do Angico. Por fim. Essa é foda. Essa é foda. Joaquim Grande é esse aqui, ó. Que está aqui na imagem. Que é o número 5. Ao centro, suspeita. Que é o chefe. Ó. Suspeita. A imagem, ela está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Suspeita, chefe. Número 1. Que é esse aqui. Limoeiro. 2. Já está inchado. Parece um boneco. Vou mostrar outra foto que está melhor. Que está mais próxima. Fortaleza. Medalha. Aí. No caixão. Félix Alves. Abatido na luta. De pé. Tenente José Joaquim Grande. Autor da cilada a qual caíram os bandidos. Os bravos civis que os abateram. Antônio de Amélia. José Alves da Silva. Alfredo Alves. Antônio. Antônio Cajarana. Olha lá. Antônio Cajarana. Né. Belarmino. Coiteiro. João Alves. Sobrinho. Está aqui. Benedito Aires. 12. Está aqui. Benedito Aires. Sebastião Alves. Está aqui. José Alves. Que é o número 14. Está aqui na testeira. Está na coisa 14. E Sargento Leocácio. Leocádio Dias. Número 5. Inhapi. Alagoas. Lá perto de Canapi. Mata Grande. Eles foram pegos ali na região mesmo de Mata Grande. Também na região de Mata Grande. Vou dar um zoom aqui para a gente ver. A foto não está tão legal. A qualidade dela. Espero um dia conseguir uma fotografia com qualidade melhor. Porém eu tenho outra de outro dia. Desse mesmo dia. Só que. Uma qualidade bem melhor. Porque eu tenho uma original dela. Não. Está aqui. Gente. Olha a qualidade dessa fotografia. Olha. Dá para ver melhor. Dá para ver aqui melhor. A fotografia é por Pedro Schor. Também. Tirada por Pedro Schor. De 19 de nove de 1935. Em Mata Grande. Inhapi Mata Grande. Que Inhapi era o pertinente a Mata Grande na época. Vocês colocam. Aqui é a tampa do caixão. Vocês percebem que o único que está colocado no caixão. É o civil que morreu durante a batalha. Está inchado aqui a barriga. Não sei se é a barriga dele. Então aqui os quatro que estão aqui. Que inclusive eu comentei agora há pouco. No coisa. Você vai ter aqui. Suspeita. Né. Cangaceiro suspeita. Limoeiro. Fortaleza. E medalha. Fortaleza é um tão. Aqui vocês percebem as pernas aqui. Ferrado. Dobrado. Ele segurando as armas aqui. Fingindo muitas vezes que são. Que estão vivos né. Dá para perceber aqui a tora de madeira. Se vocês lembram do filme. Baile Perfumado. Tem uma cena no filme Baile Perfumado. Que mostra justamente. Esses cangaceiros aqui. Amarrados ao pau. E tem o morto aqui. Na hora que o Benjamin Abraão. Está chegando na região de Mata Grande. Em busca de Lampião. E por fim. O enterro desses cangaceiros. Está aqui uma fotografia melhor. Está aqui. Cemitério de Mata Grande. Dá para perceber aqui. Algumas casas aqui por trás. Esse é o cemitério de Mata Grande. O cemitério antigo. Justamente. Neste cemitério. Também está enterrado. José Ferreira. Que é o pai de Lampião. Está aqui os corpos no chão. Provavelmente retiraram as armas. Retiraram o punhal. Retiraram as roupas dele e tal. Uma das coisas que eu mais acho interessante é. Cadê as roupas dos cangaceiros gente? Não é assim. O pessoal guardou muito punhal. Guardou bornal. Qualquer coisa assim. Mas as vestimentas. Eu acho que seria tão legal. Porque existem grandes dúvidas sobre a cor. Se era khaki. Se era azul. Se era roxo. Se era azulado. Um roxo azulado. Mas eu acho que tiraremos a dúvida. Se uma roupa completa real. Aparecesse. Porque nós temos duas. Tem o khaki. Tem em algumas ocasiões khaki. Outras ocasiões. Mais azulado. E por aí vai. Um brim. Aquele pano brim. Puxado a jeans. Em jeans mais fraquinho. Valeu gente. É o cangaço na literatura. Quem assistiu até agora. Tá aqui ó. Cangaço na literatura. Livro Volta Seca. Tá chegando o livro do Zé Baiano. Completa sua coleção. Fica com Volta Seca. E o livro do Zé Baiano. Valeu gente. Tchau. E até quarta-feira. Com mais cangaço na literatura. Abraço.